O time rubro-negro Aos 16 minutos, Tita marcou De novo, gol de Tita Começou aí a alegria da galera É gol de Tita, é gol de Tita Segundo gol, Zico cobrando com perfeição Reparem bem a trajetória da bola Apesar da estupenda atuação do ataque carioca O placar não sofreria novas mudanças no primeiro tempo Pouco após o intervalo Uma boa combinação entre Zico e Tita Resultou em pênalti para o Flá Zico bateu e converteu Sem chance para Gilmar A galera pedia mais um Toninho fuzilou com precisão Após o quarto gol O Flamengo começou a se poupar Mas antes que esfriasse de todo Carpegiani endoidou a defesa palneirense Deu para Tita Mais uma vez, gol do Flamengo A alegria rubro-negra está representada Por este gesto de Tita Correndo para se despedir dos torcedores do Palmeiras Que abandonam o estádio O time paulista conseguiu, porém, descontar Baroninho bateu Em uma outra escapada O Palmeiras marca novamente Mococa foi o autor deste gol Para completar a goleada Nunes põe por baixo das pernas de Gilmar A golfe Zico A golfe Zico A golfe Zico